Quem não abre mão das suas certezas, jamais andará de mãos dadas com as boas surpresas. Eu tenho a sorte como o norte. Eu só encontrei meus sonhos pelo caminho, quando me abri as sutilezas que desviam da dureza do impossível. Eu tenho a sorte como o norte, como quem acredita no invisível, me abra um mundo de acasos tão precisos quanto sutis. Distraído da arrogância, eu esbarro nos sorrisos, aceno para a esperança e me deparo com o que me faz feliz. É preciso entender que o tempo nem sempre tem a nossa pressa, mas aos poucos transforma a dúvida em direção. E para não me prender em possibilidades, porcentagem, previsão, eu procuro a calma de quem crê na probabilidade de encontrar por distração. Na contramão dos que duvidam, encontro a poesia que duvida da razão. Eu tenho a sorte como o norte e como guia o coração.